A representatividade feminina no Supremo Tribunal Federal, pelo menos na Academia Brasileira de Letras, isso tem mudado. Mas uma mulher entrou, Lilia Schwartz, tornou-se a décima primeira mulher a ganhar o título de imortal. A Lilia foi, inclusive, nossa colega durante muito tempo aqui na Band. É... uma pessoa... enfim, uma cultura notável e uma pessoa muito bacana também. Parabéns, Lilia. Quem tem os detalhes da indicação é Luana Bernardes. A historiadora Lilia Schwartz vai assumir a Cadeira 9 da Academia Brasileira de Letras. A escritora foi eleita na tarde de ontem durante eleição realizada na sede da BL no centro do Rio. Ainda não há data para posse. Atualmente, Lilia é professora sênior da Universidade de São Paulo e professora visitante de uma universidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A antropóloga publicou mais de 30 livros. A Cadeira 9 pertencia ao diplomata e poeta Alberto Vasconcelos da Costa, que morreu em novembro do ano passado por causas naturais, aos 92 anos. O poeta era especialista na cultura e na história da África. Gente, eu sei que estou me alongando aqui demais e falando muito, mas eu queria aproveitar esse assunto, muito me interessa, e queria indicar um livro de uma mulher, de uma jornalista, que é a Catrine Marçal, ela compilou no livro Mãe das Invenções, como boas ideias são ignoradas numa economia construída para os homens, ou para os homens, é isso aí. E ela faz um retrospecto histórico de invenções que originalmente foram de mulheres, mas que foram ignoradas ao longo dos anos, porque são boas ideias, mas que dadas por mulheres foram ignoradas, mulheres taxadas de loucas ao longo da história. E depois de anos, essas invenções foram registradas como de homens. Ou, por causa do machismo estrutural, essas invenções demoraram muito a ser reconhecidas. É um livro bem interessante, eu recomendo para quem quiser comprar. Uma mulher a primeira a apresentar um protótipo de cinema? Não tenho certeza. Eu acho que tem essa história, a mesma história. Ignorado. Isso, daí lá na frente. Vou procurar aqui, mas tenho quase certeza que sim. E eu sei que, às vezes, quando a gente fala desses assuntos aqui, tem aquele ouvinte que fala, mas tudo isso é tão chato, eu não sei o quê. E, gente, quer saber, eu também acho chatíssimo falar de feminicídio. Eu acho chatíssimo falar das necessidades que a gente tem de avanços, das injustiças, dos preconceitos todos, mas é o seguinte, a gente não escolhe o noticiário por chatice ou ser legal e tal. É importante. É super relevante. Eu adoraria estar aqui só falando de livros, esportes, hobbies, viagens. E não, a gente tem que falar, porque é importante e é só a partir disso que a gente avança. Repete o nome do livro, Sheila, por favor. Mãe das invenções, como boas ideias são ignoradas numa economia construída para os homens. Alice Guimaché é considerada, hoje, é considerada a inventora do cinema. Ela nasceu em 1873, na França, morreu aos 94 anos. Só mesmo os especialistas, até pouco tempo atrás, sabiam que essa mulher existia. Mesmo quando ela morreu, ninguém deu atenção, ela não ganhou nenhuma linha de jornal, morreu completamente esquecida. Ninguém se importou com a invenção dela. Só deram valor àquilo que estavam vendo, àquela mágica que estavam vendo, quando aquilo foi apresentado por um homem. Não é impressionante? O primeiro filme que ela fez se chama A Fada dos Repolhos. Cala, cala. E aí, bom, enfim, procurem. Procurem a história dela, a história dela é interessantíssima. Alice Guimaché. Certamente está nesse livro aí. E aí, bom, enfim.